Ela reposta meu vídeo no stand, viaja tudo que eu posto Me coloca no Melhores Amigos, só pra não me mandar foto Ela gosta de jogar pra mim, sabe que o pai sempre dá essa vaga Perfumeza, lá de um antirrinho, Nike nos pano é o meu trago Entrou no meu vídeo, comentou as fotos Falando que é isso, pretinho que li Pô no meu hotel, ela já tava no quarto, caraca, garota mais que maluquinha Mas deixe isso baixo, não explana pros outros, tu se apaixona e o problema não é Tu sabe, eu sou que ia atrapalhar em 15 anos, acho que do 8 vezes se fudeu Chegou lá em casa, deixei a bunda dela, da cor do meu cabelo Nem me conhecia, já virou minha fã, já quer me dar no pelo Abri a DM, fotinha de longe aí na frente do espelho Te avistei em Marrocos, virou meu desejo porque Ela reposta meu vídeo no stand Viaja tudo que eu posso Me coloca no Melhores Amigos Só pra não me mandar foto E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri